Exatamente, exatamente, mas temos que ser bem computadinhos, bem computadinhos, bem computadinhos. Mete lá isso no Facebook e depois ilumina essa janela para termos um feed do teu... Tá para aí, eu estou aqui, eu vou te passar-me no meu... Agora para o genérico, agora para o genérico. Não, ai, está a entrar merdas outra vez. Agora é que é, agora é que é. Ah, agora é que é. Agora é que é. Agora é que é. Já não era para falar, agora já estava bem, agora estava bem. Ok, malta, ok, malta, eu estou com... Olha, isso é fixe, isso é fixe. Nice. Pronto. Eu estou na melhor vibe que eu estou a fazer isto. Bem-vindos, não há quarentena, beleza. Aliás, eu nem sequer posso dizer esta palavra. Ó Paulo, a vida é beleza. Já fudeste tudo, já fudeste tudo. Pronto, já vamos ter o nosso vídeo sem ser rentabilizado. Calma, 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 são várias coisas que eu tenho que publicar. No início eu tenho que pôr as ideias em ordem, calma. Eu não posso ainda falar... Ora ruim. Não diga até palavras proibidas. Está bem. Pronto. Isto antes tinha outro nome. Era a Ana Beleza. Mudou. Ok. Porquê? Porque o YouTube não gosta. Nós percebemos que o YouTube estava basicamente a sabotar estas nossas emissões, a não fazer com que isto alcançasse números extraordinários de visualizações, porque tínhamos... Merecidos, merecidos. Maldita. Ok. Merecidos. Sim, merecidos. E então, tivemos que abandonar o nome, a beleza, para a vida é beleza. A partir deste momento, este espaço chama-se a vida é beleza e todos os anteriores... Também. Vão passar-se a chamar a vida é beleza. Ok? Pronto. Não podemos falar... Horte. Horte. Não podemos falar... E... E... Pronto. Isso. Palavras más, não. Ok? Isto tem que ser tudo positivo. Positividade, só positividade. Não podemos dizer as neiras e não há mais nada a dizer. Ok? Pois é. Estamos a arrancar. Novas regras. Já arrancámos. Novas regras segundo o Marco. Novas regras. Depois. Regras. Mais importante ainda. Hoje. Falta-nos um convidado. Não é por isso que não vamos fazer isto. Estamos a fazer isto. Em direto faz isso. Vai depois para o YouTube. Continuamos a não poder fazer em direto o nosso canal de YouTube principal, mas estamos a fazer isto num canal alternativo, que só os patronos é que têm acesso. Quem é que falta? Jéssica Taíde. Não vem? Paciência. Não estou importado com isto. Há de aparecer alguém durante a emissão de hoje que a Catarina vai arranjar. Quem é o outro convidado? Ninguém sabe quem é, mas eu vou apresentá-lo. É o Pedro Sousa. Pare que eu tive que olhar para o papel, porque eu tinha aqui o nome apontado. Eu só tenho aqui o da Jéssica. Está tudo bem. Olha, estou a gostar de te ouvir. Eu acho que tens muito boa onda, és um gajo de 5 estrelas e sozinho nós somos capazes de fazer isto num grande programa. Sozinho, sem um outro convidado extra. Se bem que é capaz de aparecer um convidado qualquer, ou a própria Jéssica, que tem outro nome que eu não sabia, Pedro, já agora. Surpreende-me tu, Pedro. Tu és a única pessoa aqui, destas quatro, que sabe o verdadeiro nome da Jéssica Ataíde. Verdade. Verdade. Mas não é difícil. Imagina, estás a fazer disto uma grande cena, só fui ao Google também. Mas pronto, vamos supor que eu fui ao registro, não é? Que eu fui ao notário. Então, chama-se e vou dizer, queres que diga com sotaque ou sem? O que é que te parece mais adequado? Mas porquê com sotaque? Ela é brasileira. Com sotaque, com sotaque. Não, já vais perceber. Então vamos lá. Jéssica, Alexis, Elizabeth, Ross, de Ataíde. F***, f***. Não posso dizer-se como... Estás a ver. Isto é só óbvio. Não pode ser. Isto não tem graça nenhuma, costas de mim. Não estamos muito ligatados. Um gajo não poder dizer o que quer é muito achato. Mas Pedro, isto é rigorosamente verdade. Eu estou aqui meio a brincar. Para si estava meio a brincar. Mas, efetivamente, o Marco mandou-me umas ligações. O YouTube tem, neste momento, basicamente o que se está a passar é o seguinte. O próprio YouTube está com menos gente a trabalhar. Então, como está com menos gente a trabalhar, tem mecanismos automáticos de detecção se estamos a cumprir ou não com as diretrizes. Então, tudo o que seja palavras proibidas, mesmo fora do contexto que não façam mal a ninguém, o YouTube automaticamente bloqueia ou desmonetiza. Então, nós temos que ser muito bem comportadinhos. Temos que fazer convencer a máquina que gera estes algoritmos todos. Nós somos muito fixos. Ok? Portanto, não podemos... Somos poétos positivos. Somos muito positivos. E não dizemos nenhumas asneiras para podermos ter publicidade. Boa. Isso eu respeito. Ok? Até isso está a acontecer. Ontem, ainda por cima... Portanto, temos de estar assim sempre com sorriso. Ah, se calhar sim. Não, isso não... Não é brincadeira? Temos de estar assim. Temos de estar assim. Tem, tem, tem. Temos de estar sempre assim. Já. Ontem, ontem, éramos para ter programa com a Cátia Domingos, que é uma argumentista e com o Rodrigo Bobos, que é radialista e produtor e tudo mais. Não foi possível fazermos a emissão, porque ambos os nossos convidados estavam com uma internet lamentável, que é providenciada por quem? Qual é a operadora? É a operadora deles. Nossa. Não é a nossa, é a deles. Não é a nossa, é a deles. Ok. E que fez um péssimo serviço, porque não ajudou nada... Começa por um N, tem um ano e meio e acaba em S. Portanto, hoje eu arrisco, eu queria tanto fazer isto, que eu estou num modo tão freestyle, estou tão zen, tão zen, tão zen, porque queres fazer isto mesmo só com um convidado. Portanto, Pedro, muito obrigado por terem aceitado. Para quem não está a ver quem é o Pedro, o Pedro é um comediante, é humorista, stand-up comedia, não quiseram o que queiram chamar. Ele já esteve num conteúdo... Argumentista. Argumentista também. E é um dos elementos da trupe que faz o Roda Bota Fora. Portanto, vocês seguramente já estão a ver quem é. Queres-me explicar o porquê dos óculos escuros, ou vamos manter assim, tipo, sem justificação? Agora estou... Está-me a precisar deixar assim, no ar. Mas a verdade é que, Rui, eu tenho... Esta sala onde eu estou é virada à norte. E bate-me... E bate-me aqui o... Estou a brincar. Olha, só a coisa que eu não percebo é a rosa dos ventos. Inventei esta merda agora. Inventei esta agora. Bora. Bora para o frente. Bora levar o carro. É para o estilo, Pedro. É para o estilo, ou tens tentado muito a tarde. Ai, meu Deus. Sim. Tenho umas... Pá, parece um charroco. Estás a... Estás a... Um tamboril. Por baixo. É mais ou menos isso que eu estou a fazer. Deixa-me só... Pá, eu vou ter que... Podes tirar os óculos só para ver como é que estás? Põe os óculos. Põe os óculos. Põe os óculos. Põe os óculos. Está fixe. Dá para perceber o som. Imagina, a cena do sol, a cena do sol não é totalmente mentira, porque eu ia estar aqui tipo marmota, a olhar para vocês assim, só com folhinhos assim. Olha, mas estás com uma ótima luz, porque a luz do sol, a luz natural, é a mesma melhor de todas. Tecnicamente. E favorece-me. E favorece-me, já. É melhor de todas. Está ótimo, está ótimo. Olha, só para anunciar que estamos no Instagram neste momento e estaremos durante uma hora, que é o tempo limite. Se calhar a Jessica Teide vai vir agora. Vai se tornar a caralho, você deve estar ali. Oh, Jessica, se não te importas, ou Jessica... Como é que ela se chama? Jessica... Alexis... Elizabeth... 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 Epá, interessante, eu vou meter o Pedro cá para cima, que está-me a fazer com a versão ele a lembra. Querem que eu faça perguntas? Sim, sim. Olha, antes de mais, se não está com isto, porque temos perguntas de qualquer maneira para o Pedro. Amarelo. E o próprio Pedro pode responder às perguntas que eram para a Jessica, que também pode ser interessante. Sérgio, eu sei responder bem. Eu acho que devemos fazer isso. Acho que só devemos fazer isso. E agora é contigo. Ah, e estamos a ser vistos em direto pelos nossos patronos. Malta, se não são patronos... Bom, quem está a ver isto agora em direto é porque é patrona ou aderente do canal. Mas estão a ver isto em diferido. Também estão a ver no Facebook. Também estão a ver no Facebook. Malta do Facebook, podem ir para o YouTube, ok? Se quiser... Não, não podem nada. Podem aí ser patronos para saber qual é que é o link do YouTube. Exato. Para poderem segmentar as cenas. Ainda há gente no Facebook. Olha, Catarina, tu já partilhaste isto. Eu, por acaso, não tenho pessoas aqui. Catarina, te partilhaste mais. Já está a carregar, mas eu acho que até a minha net está, tipo, a morar. Ah, portanto, nem os patronos nos estão a ver neste momento. Não, mas vamos ver que isto está a ser na bala. Estamos a fazer mais para nós. Vamos fazer para nós. É para nós, é para nós. Não. Mas isto depois vai estar disponível no nosso canal. Então, eu tenho que fazer a primeira pergunta aqui para poder seguir com o resto do processo. Unas. Desculpa. Bora lá, vai da Maia. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Então, vamos lá. Gonçalo. Porque parece que isto ainda não arrancou. Nós estamos há 10 minutos a fazer isto. Isto não arrancou. Olha, mas é para fazer as perguntas da Jéssica. É mesmo assim. É, é, é. É da Jéssica. Da Jéssica. Olá, olá a todos. Lorde e Equipa Maluquileza. Não quero mais agradecer a quase diária companhia. Pedro, tens de continuar o Minis Armadilhas. Muito divertido ver o vosso desespero quando calha um novo shot ou um melão. Que bebida é aquela? Jéssica, já estou a imaginar o que ele vai responder. A minha mulher é a tua fã e adorou o documentário Waiting for Oliver. Para quando uma personagem nova no Como é que o Bicho se mexe? Cumprimentos a todos e feliz final de quarentena. Não, já estragaste tudo. Olha, não consigo. Isto é impossível. A vida é beleza. Vamos substituir a palavra quarentena. A vida é beleza. Posso dizer também, posso dizer também. É que o único ainda não... Eu estou a sentir mal. Não, eu não vou dizer, não diga. Eu não digo. Mas quem começou isto foi a abelha-mãe. A abelha-mãe é que disse primeiro. A abelha-mãe é que disse primeiro. Está aqui, está aqui. Espera aí, vamos tentar... Ah, pois foi. Estás muito tamarelo. Estás muito tamarelo. Já. Todas as pessoas podiam entrar. Eu acho que, imagina, isto até estava a correr bem. Isto já fomos. Já fomos, já fomos. Já fomos. Se esta pessoa conseguir entrar, já fomos. Já dissemos cinco vezes a palavra, a vida é beleza. Não, mas quem é... Isto é o que vai acontecer. Uma noite, já se pode surpreender. Agora também não põe nisto essas coisas. Então vá. Pedro, qual é que é a resposta que dás a isto? Em relação ao teu... À vida. À vida e às minis armadilhas. Então, pá. O minis armadilhas é um programa que eu tenho no YouTube. Que é... Que é... Eu acho que já falei disto contigo até. E já falámos aqui alguns. É pá, está a aparecer aqui uma pessoa e eu estou a ficar mais ou menos... Pois é. Peraí lá, peraí lá. E eu até pela barba, pá. Se calhar, eu acho que sei quem é. Está na rua. Eu acho. Posso adivinhar. Posso adivinhar. Posso adivinhar. Posso adivinhar. Vai, vai, vai. Tente adivinhar. Tente adivinhar. Com cuidado. Isto é um Rui Cruz. Não. Tcharam! É pá, eu gajo de estar na rua. Mas tu estás na rua. Vim correr um bocado. Está calado, ó Cruz. Peraí, peraí. Eu estou a ver o Rui Cruz a correr. É com o Rui Cruz a correr. Tenho uma fita. Não. Ó Cruz. Vai para dentro, meu. Com o vilão. É um bully dos anos 80, daqueles filmes tipo Gúnice. Que é sério. É pá, não posso. É pá, não posso. Para. Eu sou capaz de... Por favor, por favor. É pá, tu filma-te a correr. Porque se é a coisa que eu quero ver neste momento, é o Rui Cruz a correr. Tipo, em direto. Ao vivo. Ó Cruz. Peraí, peraí. Que é o Rui Cruz a ouvir-te? Ó Cruz. Adoro. Ó Cruz. Ó Cruz, tu vais-te aleijar. Ah, a garinha dele a correr. Tu vais-te aleijar. A garinha dele a correr. Eu acho que não é feliz. Poxa. Tu vais-te aleijar. Já fiz. Já fiz 5 quilómetros agora. Eu na realidade fiz 5 metros. Só fiz 5 quilómetros. Ó Cruz, aleijar. Já fiz 5 quilómetros, já foi. Já fiz 5. Eu vou-te buscar, meu. Não podes, não podes, Pedro. Não podes. Mas ele vai-te aleijar, Rui. Eu o conheço. É pá. Está claro, Pedro. Já estou com o homem duro agora. Ainda fiz isto. Fiz, fiz. Andei para aí 3 quilos de halteres hoje. Parece-se o baterista dos Motley Crue, meu. Tu não podes andar na guarda. É uma das minhas grandes influências. Eu sei, eu sei. Sabe o que é que é desesperado? É que o Rui Cruz em confinamento já é perigoso, não é? Mas agora o Rui Cruz à solta e a correr é muito perigoso. O meu objetivo é ir matando as pessoas uma a uma, Unas. No fim só pode haver um. Vou ser eu. Ai, o que era? Não se pode desematar. Não se pode desematar. Não se pode desematar. Não se pode desematar. Ai, é? É. Não se pode desematar, claro. É pá, tem que substituir. São pessoas que sofram de maneira muito dolorosa. Exato. Mas tu não precisas de tirar a vida a ninguém de uma maneira convencional. Basta chegares lá e abraçares a pessoa. Estás a ver? Vais lá e abraças a pessoa. Eu estou assim. Eu já estou assim nesse nível tão mau que já chega isso, não é? Desabraçar velhas para a porta do Inatel. Aí vai o Cruz. Era bom que isso resultasse porque assim queria dizer que as minhas dois namoradas estavam todas mortas. Infelizmente ainda continuei a arrepiar. Oh, Cruz. Este é um capo. Ai, o caralho. Cruz. Bom, então, mas espera aí. Vamos lá aqui depois. Vocês agora, vocês agora, tipo, são... Nós agora gravamos. O Castilho é o Luiz. Abram-me agora, começam à tarde. A falha é nossa de termos incomodado a tua corrida, de facto. Exatamente. Pedimos desculpa. A tua saúde ficou incomodada com a nossa emissão. Que saúde. Podemos imensurizar desculpas. Que saúde. Eu ando a tentar... Que saúde. Mas onde é que tu estás? Tu estás a correr, porque isso parece o Monsanto. Eu estou a correr, olha, eu estou a correr no Parque da Paz, que é em Almada. E descobri que esta merda tem umas rape vibes do caraças, mano. Tem umas que? Rape? Rape vibes. Tem tempo que há aqui Wether Cities, Wether Cities escondidos. Eu estou a pensar à frente, atenção. Está aqui Wether Cities escondidos. É só para me proteger, para saber onde é que vou e não vou. Agora, digo que já encontrei aqui 4 ou 5 sítimos, muito complicados para sair à noite aqui. Eu acredito nisso. Estão a ver, olha lá. Olha aqui, olha aqui. Mas tu já te cruzaste com alguém, Guido? Já te cruzaste com alguém? Já me cruzei com algumas pessoas, incluindo agora quando estava a dizer rape vibes, um casal que passou e ficou a olhar para mim. Acho que não vou acabar a corrida a sair à polícia primeiro, ou aqui ao guarda-do-paz. Responder a uma coisa corre. Não, isto vai sair no alerta-CM, que foi visto um homem no Parque da Paz, muito suspeito a correr. Vai estar identificado. E olha que eu não trouxe a máscara, porque eu anteontem vi correr com a máscara que eu comprei de desporto. E com os óculos só, a máscara e a fita, eu juro-vos que até eu estava com medo quando me olhaste. E vê logo. Não, não faz. Eu percebo. Sabes, pareces um instrutor de yoga que está numa fase de depressão. Sabes? Exato. Como todos os instrutores de yoga, não é? Como todos. Ou seja, parece um instrutor de yoga, sim. Yeah, yeah. É mesmo o final da carreira, não é? Um gajo ir para o instrutor de yoga é quando já tudo falhou. Tudo falhou. Eu acho que só vais para o instrutor de yoga mesmo por isso. Acho que uma depressão de repente dizem-te. Olha, se fizeres agora com o corpo um oito, ficas, vai dar bem. E tu achas, ah, está bem, assim vai ser giro. E o gajo não te esquece que eu estou conseguindo fazer o oito? Eu não consigo. Consigo fazer dois quatros. Agora o oito não. Quer dizer, fazer quatro que eu tenho... Tu fazes um 4 já é difícil? Yeah. Depende da hora. Agora consigo, olha. Ah, pronto. Agora consegue. Maravilhoso. Maravilhoso. Parece que estou a ver um vlog, pá, da Cintra P.O. Já, vou dar agora... Vou dar bué conselhos agora de jovens. Trato do vosso corpo, não é? Porque estamos em quarentena que temos de ficar gordos, está bem? Só a comer aqueles vossos beguem. O Rui está a roubar a cena toda. É que eu só consigo olhar para o Rui, pá. É impressionante. É que tudo isto é gordo, tudo isto é barba. Com caraças, pá. Deixa-me dar um bocadinho de atenção ao Pedro. O Pedro estava a explicar. Não, eu nem quero agora. O Minis e Armadilhas. Presumo que já lá estiveste. O Rui, presumo eu. Mas... Nunca teve. Não. Ah, nunca teve? Eu fiquei medo de perder. Então, mas fala-me desse jogo. Ó, Pedro. Fala-me da premissa das Minis e Armadilhas. Então, aquilo é um jogo de tabuleiro. Pronto, chamar-te de jogo de tabuleiro aquilo até se calhar é ofensivo para jogos de tabuleiro a sério. Mas a verdade é que aquilo tem de facto um tabuleiro e os peões de jogo daquela cena são Minis. A gente joga com garrafas Minis, cada um tem três, e tens que ir jogando pelo tabuleiro. E à medida que vais avançando de casas, não é avançando, porque aquilo não tem um percurso natural, digamos assim, mas vais levantando umas plataformas que aquele tabuleiro tem ali uma plataformazinha e por baixo tem coisas a acontecer, tipo shot, a gente tem queijadas de cintra com picante injetado com uma agulha que a gente comprou na Wells, que é sempre higiênico, e é sempre a mesma agulha, mesmo com os drogados. A gente fez questão que se fosse sempre a mesma agulha. E depois tem coisas a acontecer, desafios merdas com o pod Twitter e a malta a dizer mal uns dos outros. Já tive malta a ter que pegar o Adré Ventura a dizer assim, olha, sim senhor, boa ideia. Boa ideia aí para a tua coisa. E pá, e é isso. Estás aí com boa cena. Estás com boa vibe. E o jogo vai-se processando assim. E o ruim, imagina, eu estava a fazer, já tinha alguns convidados, e entretanto, estava a gravar agora à segunda leva, parei, porque começou a roda-bota fora, parei e ia começar à segunda leva. E entretanto, quando eu ia começar a gravar à segunda leva, o mundo acabou, não é? Estamos nesta situação. Pronto. Faz com desinfetantes agora. Já podes. Com desinfetantes vais curando. Não, eu agora, imagina, eu agora estou só à espera que, sei lá, que acabe esta merda do sítio como estamos agora, não é? Pode-se dizer estado de, ou não? Estado de. Estado de. Quando acabar, o estado de, quando já for permitido andar na rua sem que os senhor guardas nos digam volta para trás. Eu estou a pensar, tipo, falar com o pessoal que eu saiba que esteja a cumprir a quarentena, e como eu também estou em casa há 49 dias, não sei se faço a quarentena. Não se diz quarentena, graças. É, tu já disseste a que é mais de dizer agora. Tu disseste também, Marco. Estava a palavra. É claro que comigo queria convidar o Rui. E não é aquelas coisas que se dizem. Posso mostrar, posso mostrar, tenho uma lista, tenho uma lista. A cena é que ele vai perder de propósito para beber, essa que é essa. Não é aquelas coisas que se dizem, ah, vim convidar o Cruz e só porque ele está, olha ali. O que é que diz ali? Está aí, está aí. Luana do bem, Batáguas, Cruz, Extensos, exatamente. Ah, estou aqui a mentir, não estou com merdas. Rui, só saberes. Real talk, real talk. E depois o Unas. Olha, há aqui uma pergunta sobre isso, Unas. Aliás, era só uma pergunta. Diz, é do Pão de Beroua, não dá para me mostrar porque o Marco, entretanto, foi só ali e fez um xixi. E diz, boas aos convidados, é aqui para o Maluco Beleza. Pedro, para quando o Rui Unas no Minis e Armadilhas? Visto que agora vieste ao Maluco Beleza, acho que o Unas também deveria ir ao teu projeto que, consequentemente, resultaria na sua primeira bebedeira. E todos queremos ver isso. Pois, ora está, ora está. Eu acho que há um combo bom para te embudar, o Unas. Há um combo bom para te embudar. Vai ao lado de frente, vai ao lado de frente. Vamos ver. Vamos dar para o lado de frente. Era um prazer. Era um prazer. Eu vou ter que ser muito honesto. É o peer pressure. Eu vou ser muito honesto connosco. Eu simpatizo muito com vocês dois. Acho que vocês dois têm muito boa vibe, honestamente. Pedro e Rui. Só que isto é como... Como é que eu vou explicar isto? A minha primeira vez, é como se fosse a minha primeira vez sexual. A minha primeira vez em embudar. É uma coisa que tem que ser feita com as pessoas certas, no momento certo. Eu não vou ir mudar para qualquer um. E no plural, no plural. Mas olha que se a tua primeira vez sexual também fosse com duas pessoas. Eu gostava muito que a minha tivesse ido com duas pessoas. Infelizmente foi com uma gaja qualquer numa casa de banho. Preferia muito mais que tivesse ido com duas pessoas que ainda não têm experiências. Mas eu também, Rui, acho que acho que... Há pessoas que acumulam. Há pessoas que a primeira relação sexual é com a primeira bebedeira. Há pessoas que acumulam, não é? Fazem lá que a primeira coisa. Foi basicamente... Foi quase isso. Foi com dois dias de diferença, no meu caso, pelo menos. O que é que foi primeiro? Epá. A primeira foi a bebedeira. Ok. Faz-me sentido. Faz sentido. Faz sentido. Mas o meu tio também não podia que a pessoa disse. A bebedeira ser a seguir para te fazer esquecer a primeira vez sexual. Pois, era isso. Era isso que eu ia dizer. Se fosse ao contrário, Davidei, eu não tinhas arrependido. Não, não me arrependi. Ela arrependeu-se. Eu não. Até porque ela tinha 17 e eu tinha 13. E disse-lhe que tinha 17 também. Portanto, ela arrependeu-se. E não se notava? Tu, às 13, já... Não, porque eu já tenho a altura agora. Não, e com barba. Eu já tinha barba. Ele tem barba desde os 10. Eu e ela. Eu e ela. Ela também tinha. Mas... Há poes que vés do campo, não é? Tu vés daquela aldeia onde as mulheres têm a barba também. Que ela é do campo, ele, não é? Aos 13 anos, pá. Já esfregar a batata doce na cara para crescer com mais força, sabes, a barba. Não, não é batata doce. Na minha terra diz-se que é o leite de figo, que é para queimar e para os putos estúpidos ou merda de galinha. Que é para os putos estúpidos também. E há muita gente que cai. E há muita gente que faz as ruas juntas e depois tem que ir para o hospital com o urticário. Caralho, é espetacular. Que maravilha. Que maravilha. Que dojo. Que maravilha. Portanto, respondendo à questão do nosso patrón, é pá, dificilmente isso vai acontecer. Porque eu não ia ser eu. Ou seja, eu ia estar muito condicionado e com medo de beber e ficar alcoolizado quando a ideia é, pá, é um gajo ir aí e estar na boa, ok? Se acontecer, acontece. E tem muito mais graça se as pessoas ficam alcoolizadas. Mas, pá, eu sou um gajo que entrou o frico do Caraças e não ia conseguir estar fixe. Eu também preferia que tu, agora, com calma, agora sem nada, agora apanhas a tua primeira badeira, vais à tua vida, não sei o quê. E chega já a mim já alcoólico. E depois aí eu já consigo perceber melhor. Já, já, eu acho que tens de me apanhar já. Pá, é só esperares mais 10 anos. Porque isto não está. A minha carreira na televisão está assim, não é? Portanto, eu já fui uma referência, já fui até um ídolo. E pouco a pouco já estou, não sabe? Faz a sentir que... Eu estou a fazer novelas, mano. Estou a fazer novelas em que estou a bater uma mulher. Quer dizer, já está, não sabe? A minha cena já deixou de apresentar programas, já... Portanto, daqui a 10 anos eu vou ser, pá, uma sombra daquilo que fui na televisão. E vou estar... Vai ser o outro diólogo, então. E a fazer... E só a fazer TikToks. Portanto, eu estou para lá caminho. Daqui a 10 anos eu vejo a minha carreira só com seguidores no TikTok e... Boa, boa, boa. Portanto, vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas danças bem. Mas pelo menos danças bem. Se quiserem enverdar para o ioga, mesmo que o ioga não dê, o que é que tu tens? Pumba, rumba e falso daí? E há... Não, invento uma cena nova, invento um estilo novo, não é? O gajo da zumba ficou rico, não é? Porque é que não é de inventar uma merda qualquer? Ficou. Será que ele patenteou? Como é que se patenteou? Patenteou, patenteou. Foi? Patenteou, patenteou, patenteou. Sim, sim, sim. Patenteou, patenteou. Não, não. Já, mas patenteou. Se fores pesquisar... Olha, e há aqui uma coisa... Há aqui uma pergunta de uma coisa que vocês têm em comum, que é de João Reis. Ele diz... ao conhecidíssimo humorista da nossa praça gostava de perguntar se a dieta sem carne ainda continua. O Jonas também está isso, está médio nisso, pá. Eu estou médio, não estou completamente full, mas estou... Eu estou... Eu estou à larga. Tu não comes carne agora? Como diz. Um corre, outro deixa-te comer carne. Diz-lhe, não, a quarentena, de facto... O mundo realmente vai acabar. Catarina, não se diz a palavra maldita. Mas há quanto tempo que deixaste comer carne? Tu ainda há pouco tempo foste na minha casa comer tordes? Quanto tempo é que deixaste? Foi, eu vou-te já dizer, mas atenção, eu vou-te fazer uma ressalva. Vou-te dizer há quanto tempo primeiro e fazer a ressalva do porquê. Isto não posso deixar isto assim descalço, não é? Então, vão 39 dias. 39 dias. Se é porque ficaste perto de casa, não consegues ir comprar carne. Não é nada, é por questões de saúde. Não é, agora estás de quarentena, não tens carne em casa. Agora deixaste de comer carne. É questões de saúde, pessoal. Foi questões de saúde. Mas espera aí. Mas questões de saúde. Há receitado isso? Colesterol alto? O que é que foi? Não, 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 não. Tenho merdas no estômago meu. Tipo, tenho problemas de estômago e disseram-me para manter uma dieta com menos gordura durante 10 meses. E eu estou a retitudo, tipo, fritos, merdas, carnes vermelhas e caralho, tipo, só peixe e vestados. E estás-te a sentir bem? Estás-te a sentir já uma melhoria? Sinto-me bem. Estou a falar a sério, sinto-me bem. Agora, uma coisa que se perde. Eu não queria ser brejeiro nem nada que se pareça. Mas eu vou tentar... Mas imagina, o momento da... Eu vou ter que ser brejeiro, desculpa. O momento da bufa, no flato, perde magia porque não cheira à népia, não. A sério? Nada. Não cheira... Imagina, até dá a dó. Como? Espera aí. Espera aí. Por outro acaso... Eu acho isso estranho. Tu não comes feijão nem grão? É pá, aqui e ali. Mas estou mais em saladinhas. É o problema dos vegetarianos. Tens de comer uma boa couve-de-bruxelas ou uns bons grelos. Sim. Tu aí resolves essa questão. O feijão comigo... Eu sei que é um lugar comum, mas efetivamente os vegetarianos são conhecidos também por terem flatos muito frequentes e muito mal cheirosos. Justamente... Mas sabes como é que evitas isso no feijão? O feijão tem que ficar de molho. Ah. Mas imagina, quem comprar de lata já compra de molho, porque eles estão de molho para aí até mesmo. Pois, exato. Mas mesmo assim, mesmo de lata, os de lata não é fixe porque aquilo tem lá aquelas conservas malucas. Tem macacadas, tem. Exato. E tipo, não tens hipótese. Mas o normal, se deixares de molho durante 12 horas, perde a cena. É a mesma coisa com as lentilhas. As lentilhas não devem ser cozinhadas logo porque dá muito para a flatulência. Dá muito para a bufa. Ok. E então tem que ficar de molho durante 12 horas para... Se um gajo perde o cheiro... Como preço? Coitado, penso que deu alguma. Se um gajo também perde... Se um gajo perde o cheiro, ao menos também que ganha em número. Percebes? Exato. Já que não cheira a neta, ao menos que ganha em som. Sim. Eu acho que vai ter alguém a entrar aí no meio, entretanto. O Rui. O que é que aconteceu no vídeo? É o live mais estranho de sempre. Nós devemos fazer live sempre assim, sem anunciar as novidades. E eles entram assim. Eu gosto disso. Ah, salve-se. O Rui, o que é que aconteceu nos últimos 15 segundos que estavas em fris? Foste, entretanto... Ah, sabes que eu estou aqui no meio do mato, não é? Então, de vez em quando perco a rede. Por isso é que eu estava a dizer que isto é tão bom para fazer as coisas sem ser acompanhado. Não há aqui, não há mesmo nada. Mas tu tens tipo um coleto? O que é isso? O que é que se faz? Tu tens um coleto antival, não tens? Ah, isto é uma mochila, mochila pequenina. É para eu ter aqui atrás. Aqui atrás o telemóvel, que era onde ele estava. E a água, e as chaves de casa. E tabaco, que é para fumar depois, quando acabar de correr. Tu compraste isso, tu gastaste moedas europeias nisso, ou deram-te? Não, isto era do meu irmão, que o meu irmão é lá da seleção nacional de merdas, lá de correr e o caralho. E então fiquei com a... Está-te no sangue, está-te no sangue. Fiquei com a cena velha, vá. Está no teu ADN, Rui? Tu tens a corrida no ADN. Não, acho que está no meu ADN, porque ele é só meio-irmão. Aliás, eu tenho dois meios-irmãos. Na verdade, são só um, juntos. Mas, os dois são desportistas. Eu acho que vem da parte da mãe deles, porque eu sou da primeira-mãe. Ou da minha mãe, não da deles. E eu não tenho jeito. Portanto, deve ter ido lá da parte deles, o ADN. Já percebi. Mas vou tentar tudo. Está explicado. Mas já tens a mochila que aperta à frente. Mas eu tenho que bater, porque é louvável. Muito louvável. Muito louvável. Estamos a bater assim. Pá, é, exatamente. Estou perdido neste momento. Que jeito. Ô, Rui, manda-me share location, que eu vou-te buscar. E traz-me um Mac. Estás em Lisboa, Pedro? Estou em Lisboa, só estou em Lisboa, sim. Ou em que parte de Lisboa? Estás em Lisboa. Shellas, puto, então. Ah, Shellas! Mas Shellas, zona hardcore? Ou Shellas... Não. Shellas é a margem norte, não é? Não, tem zonas que... Tem zona J, I, M, N. Tem zonas assim. Tu és qual? Perto da J, perto da J, mas não para. É velho só. Agora, aqui, velhinho. Não tem letra? Não tem letra? Não tem letra. Não tem letra? Não tem letra. Não, aqui não tem. Chama-se Valfundão. Chama-se Valfundão. Não tem letra. Valfundão. É V. Valfundão? Já, já. É pá, é zona F, VF. Zona VF. Mas, tipo, isso é mau ou é bom? Não é? Porque não ter letra... É pá, não. Aquela malta... É que é gara. Não metas letra, pá. É, mas... Ah, já. Eles serão assim. Bom, aqui é só velhos. Se for, não metas letras. Só velhos. Eles vão morrer anyway, portanto... Bora. Já, já, já. Mete letra Z. Mas aquilo ia ficando... Lá em Schelas ia ficando pior com a soante a letra fosse indo para a frente no alfabeto ou era mal no geral? Sim. Não, era... Imagina, eu posso dizer mal com propriedade. As turmas do secundário, que é tipo a turma D é dos burros ou é uma cena tipo... Não, não, aquilo ia ficando pior gradualmente, sim. Ia ficando pior gradualmente. Mas há a zona A? Há a zona A de Schelas? Não há. Não há. Não há. Não há. Eu nem sequer percebi porque é que eles começaram... Não há. Não há. Há tipo a M... Começa em que letra? Começa na J. A I, a J... A M, a I, a J... A zona N, a zona M, a zona I, a zona J. Acho que são as zonas únicas para cá. É verdade estranho. Não me peçam para cá. O fogo é muito melhor o nome da minha freguesia. Ah, vocês sabem como é que se chama a freguesia da Catarina? Qual é que é a tua freguesia? Unas. Odis, Unas. Nem já nem te lembro. Não, diz lá tu. Odis. Mascutelos. Ódis. Mascutelos. Mascutelos não tem nome de doença venérea ou uma cena que se apanha nas virilhas nos tomates. É com óbito. É, nos pés. É, é, é. Eu acho que os pés é mesmo ali nos tomates. Apanhei aqui uns Mascutelos, pá. Não é? Pois foi. Tem mesmo nome de doença maravilhosa. Fui para a Índia, não troquei de boxeias duas semanas, pá. E apanhei Mascutelos. Apanhei Mascutelos. Nem estás bem a ver. Ah, não vos admito. A sério. Não, não, não. Então a gente pede prontamente desculpa. Por que não nos dizem Zimbra? É pá, Zimbra é um grande nome. Mas eu também não sou de Zimbra. Estou aqui emprestado. Shellas é horrível. Não, Shellas é horrível. Tanto que agora há uma cena que é gira. Se vocês forem, tipo, zona do aeroporto, daquelas zonas ali circundantes de Shellas, se vocês forem ver, e Batista Russo e o cacete, nas placas da estrada, não é? Para aqui é xixi, tipo, ali é xixi, tipo. Placas indicativas. Mudaram tudo o que tinha Shellas para Marvila. Que é mais fancy. Ah, é mais fancy? Já não diz Shellas. Não é melhor. Não é melhor nem é pior. É tipo, imagina, não é carne nem é peixe. É tipo alforreca. Mas meteram. Estás a ver? Então já não diz Shellas em lado do mundo. Marvila, Shellas, Muscavide. É de mexer-me tudo por mais Fabregas. Fabregas? Não, Xabregas. 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 Mas é que mandaram mesmo. Podem pôr lá com mímios de luxo. Para mim vai continuar a ser a soar as fúrias. Pois é. Comprei um duplex de luxo em Xabregas. Não dá. E agora há. E agora há. E há. Naquela zona, não sei se conhece onde é a fábrica de braço de prata e não sei o quê. Ah, sim, sim. Aqueles condomínios caríssimos. Até o Chacal tem lá restaurantes de repente. Mas porquê? É Xabregas. O turban fica a cadela. Vão lá os dois. Mas tem que renomear aquilo. Vai ter que ser alta de Xabregas. Ou vai ter que ser assim uma coisa. Não é? Tem que renomear aquilo. Eu também não estou. Sei lá. Eu não quero madeirar em arco. Sabe o que é que me faz lembrar esta merda? Isso faz lembrar aquele pessoal que vai fazer anal bleaching. Aquilo pode estar aqui. Pode continuar a ser um cú, caralho. Vai fazer o quê? Desculpa. Que eu não ouvi. Anal bleaching. É branqueamento anal. Branqueamento anal. Para que é branque anal? Ah, mata que faz branqueamento anal. Ah, é tipo para tirar as odeiras. É uma coisa que eu penso, ué. É uma coisa que eu penso, ué. Quantas pessoas é que vêem o teu olho do rabo para tu sentires necessidade de o pôr-te lábio? Mas há pessoas que fazem isso. Fazem, 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 fazem. Eu vou-te dizer. Eu neste momento só há quatro pessoas, incluindo eu próprio, que viram o meu olho do cu. Ok? Pois. A saber, minha mãe, o Eiró, o meu médico, afinal há mais. Há sete pessoas, oito pessoas que já viram o meu olho do rabo. Dez pessoas que já viram o meu olho do rabo. Oito. Pois é, dá-me esquecer. Esqueci este, esqueci do Eiró, se eu não estou aqui. O Eiró já viu o meu olho do cu. Eu tinha esta aqui, Rui, para te dizer um dia destes. Porque eu sabia que o que ia esquecer. Eu sabia que o meu cérebro iria apagar. O que é que quiser ver? Já, já, já. Ok. Estou-me a fazer demasiada publicidade a esse vídeo. Ok. Isso é uma cena que está lá. E espero que um dia fique enterrada na Deep Web. Mas, por enquanto, infelizmente está disponível a muita gente. Mas não vamos ver isso agora, Marco. Não vale a pena. Eu sei que tu gostas muito de ver esse vídeo. Não faças outra vez pesquisa. Claro, mas já vi. Vamos buscar, é na boa. Oh, Rui. Oh, Rui. Posso fazer uma pergunta? Em mim ou a mim? Sim, a ti. Porque é assim, eu tenho que falar disto no meu podcast. Já falei para aí por duas ou três vezes. E eu tenho muita curiosidade em ir fazer a depilação, neste caso, na Ginja. Eu chamo Ginja para facilitar. E eu queria saber de alguém que fez. Que eu fui convidado uma vez. Eu fui convidado uma vez por João Mazarra, mas não tive coragem. Estava eu, meu amigo João Mazarra, meu amigo Diogo Fari, meu amigo Pedro Durão. E o Mazarra estava a tentar convencer-nos a ir fazer. E nós não tivemos coragem. Por que é que vocês te convenceram? Em que conversa é que isso chega? Olha, olha, vou ter uma atividade fixa, ó Pedro. Queres ir ali tirar os pelos do cu? Foi o Mazarra. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi o Mazarra. Agora, eu quero saber de alguém que já fez, tipo, como é que é a experiência. Porque eu tenho uma da curiosidade. Que acho que, tipo, é mais higiênico. E queria experimentar. Porque a mim já me disseram que é uma liberdade completamente diferente. É pá, mas eu já falei disto várias ocasiões. Eu não estou de forma alguma a tentar evangelizar ninguém. Até porque eu experimentei e apesar da experiência ter sido, no final, positiva. Porque isto acontece um bocado como as dores de parto. As mulheres, quando têm o filho, o resultado é tão bom, porque têm o filho nos braços, que se esquecem o próprio corpo, a mente, esquece tudo o que se precedeu, tudo o que precedeu o parto. As dores, tudo aquilo. Tanto que depois querem ter outro filho, não é? O que aconteceu comigo foi basicamente o mesmo. Porque eu como tenho isto, apesar de ter isto em imagens, gravadas, e está no YouTube, de facto, eu recordo-me mais do momento fixe que se seguiu à extração de tudo o que era plame nesta zona mais sensível, porque, de facto, é uma sensação de liberdade durante duas semanas que é inexplicável, é inefável. De facto, ali não se passa nada. Ou passas tudo. Eu desafio um de vocês a proporem, portanto, algo para o Unas, para ele fazer o anal bleaching. Não, mas não há razão nenhuma. Então não fica. É que tal como isso, depois ficas com muito mais liberdade, como os brancos têm no mundo. Ha, 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 humor político. Estás a eliminar uma parte tua que é preta, não é isso? Como estás a eliminar um resto de negritude no teu corpo. Não, não. Oh, Rui. Oh, Cruz, tu sabes como é que funciona esse processo? O que é o anal bleaching? Epá. Incrivelmente não. Eu sei que sou bem inteligente e culto, mas é uma coisa que eu nunca quis dizer. Não é que tu, assim, tu costumas saber estas coisas, sabes? É que eu sei que tu costumas saber estas coisas. Epá, eu acho que aquela merda é mesmo feita com um descolorante, muito parecido com o descolorante de cabelo, mas de papel, salvo erro. E é feito com bombar, bombar coisas. Mas dói ou não dói? Não. Não, não. Acho que não dói. Não dói? Não dói? Com o donut branco, com cobertura, vá. Espera bem, mas esse processo tem que ser feito por alguém ou a própria pessoa pode auto... Não, é feito por alguém, primeiro por... É melhor, não é? E depois, porque é propriamente um sítio de fácil acesso, digo eu. Pelo menos o meu não é de fácil acesso. A menos que sejas no Cirque do Soleil, não estou a ver se consigas... Não faço a ponto, faço a ponto, faço a ponto. Consegues uma palhinha, fazer a ponte e uma palhinha e aí vais tu. Aí se vai superando. Mas já, há por favor que faz isso. Aliás, as clínicas, aquelas tipo clínicas do pelo e não sei o quê, têm este processo. Todas elas. O mundo tem conceitos, ué, dá estranho. Tem muitos estranhos. Pá, eu respeito, evidentemente, há pessoas que... Não, eu também. Eu só estou a pensar agora é um processo. Faz mesmo muita confusão, porque faz mesmo muita confusão, tipo alguém que tenha confusão, alguém que lhe faça confusão ter o anos negro. Era isso que eu estava a pensar. Qual foi o processo? Tipo, alguém que viu um anos negro e disse assim, alto, que isto dá para... Não é? Isto dá para fazer aqui, dá para quitar isto. Dá para quitar. Vai dar estranho. Mas dá mais perda agora com o anos, mano. Sabes que eu descobri agora que há um grupo de gajos. Eu li isto para aí há três ou quatro meses. Há um grupo de gajos agora, uma seita meio maluca, que decide, todos os dias, manhã, quando o sol nasce, metes em cima do telhado, todos nus, à frango assado, com o rabo para o ar, durante meia hora, a apanharem sol no olho do cu, porque dizem que ficam com a energia carregada. Ah, tipo o SV, tipo aquelas coisas... Já sei. Tipo aquelas novas metas que há para carregar os telefones, sabes, que é só... Já, 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 mas estamos a falar mesmo dos... Fotossíntese anal. Fotossíntese anal. Não é nas nádegas, portanto tem que haver aqui um processo de abertura para expor os finca... Sim, sim, é de frangassado, frangassado, faz-te no ar, no sol, no sol. E depois dizem-me, ah, isto vai ficar tudo bem. Não, não vai, não, não vai, não vai ficar tudo. Já, mas já está tudo bem. Sabe, com aqueles ganchos do dentista, sabes, a pôr os ganchos do dentista. Aquela cena à laranja mecânica, nos olhos, aquelas coisas... Aquelas coisas, sabe. O pedaço é para o gajo que passa de drone, não é? Pronto, é o carregador de bateria dos gajos. Isso é muito giro, meu. Isso é muito giro. Esse gajo... Jonas está a durar. Esse gajo... Está a ser muito a pensar fazer isso. Não está Jonas, diz. Não, pá, eu vou dizer uma coisa. Eu já fiz... Eu tive uma fase da minha vida... Isto é rigorosamente verdade, atenção. Que, pá, quis experimentar fazer nudismo. Ok? E já cá morava deste lado. Portanto, fui ali à Praia do Meco, que é assim o baluarte, não é assim o baluarte? Sim, sim. No nudismo em Portugal. A grande referência. E fui com a minha mulher, fui com a minha mulher. Pá, isto não fui sozinho. Fui com a minha mulher, ok, sim senhor. Fomos para uma praia isolada. Não estava ninguém. Havia lá uns tipos lá ao fundo. Fomos fazer algo mal ao fundo. E, de facto, epá, despimos todos. E estávamos ali. E eu, altamente desconfortável. A querer muito me sentir confortável com a situação, mas muito desconfortável. Ok, está tudo bem. 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 Eixo, não quando. Epá, começo a sentir. Portanto, estava sol. Começo a sentir assim umas sombras. Vum. A passar. Vum. E com os olhos. Que merda é esta? Ai, ai. Vum. Não há nuvens. Abro os olhos. E vejo, parapentistas. Estou a ver aquela malta do parapente. Estavam ali a rondar. Olha a picha. Mas o quê? Mas para... De propósito? Achas que foi de propósito para estar... Não, eu acho que não era de propósito. Eu acho que não era de propósito. É pá, não se vê nada também. Caralho, o que é que vem? É pá, esses tu. É porque nunca me viste o Marco. É porque nunca me viste. Mas eu estava... Mas pronto. Mas estava em outra posição. Agora é uma das coisas. Se os parapentistas nunca estivessem no ar. Estivessem só com aquilo montado. Mas ao teu lado, no chão. Assim, aí. Mas é claro. Era um parapentista. Isso é o poder. Exatamente. Tipo no chão. É pá. Ou seja, eu acho que para ser nudista ou naturalista. Não sei se há também essa denominação. Estão-te a perseguir, Cruz. Estão-te a perseguir, Cruz. Muito viado. Afasta-te, Cruz. Cruz, não és homem de gritar agora. Grita. Ou espirra, espirra. Agora espirra e tosse. Bora, bora, bora. Olha as pessoas a olharem. E então, isto para vos dizer, que foi muito desconfortável. Tudo o que seja nudez em público. Há pessoas que não se dão... Ou num lugar público. Não me... É pá, não me sinto confortável. É por isso que é atentado no jardim, meu. É por isso que é atentado no jardim, não é? O quê? O quê, o quê? O quê, o quê, o quê? Quem é que falou? Diz, Cruz. Diz. Onde? O Cruz disse alguma coisa. É normal não te sentires bem. Por isso é que é atentado ao pedo assim e ao parte do chifre. Não é? Estás nua. Não, mas há pessoas... Não, não. Mas há pessoas que se sentem bem. Há pessoas que acham perfeitamente normal. É pá. Estarem nuas com outras pessoas... É pá. Eu acho. Respeitar tudo. É normal estar nuas. Não, é normal dentro de um... Com desconhecidos, com amigos. Agora estamos todos nuas. Repara. É pá. Imagina. Estás tu com a tua namorada e agora conheces-me a mim. Somos dois naturalistas. O quê, o quê? Todos os nossos amigos já foram desconhecidos em certo ponto. É verdade. Isso é verdade. Então, mas mesmo conhecidos. A questão é esta. Imagina-me. Estás com a tua companheira e eu estou com a minha companheira. E somos todos amigos, não é? Aqui. E tu também, Catarina. E tu também, Marcos. E agora vamos, pá, vamos ali para uma praia, todos nus, para pegar um churrasco. É pá. Eu posso dizer que eu normalmente, quando andava na faculdade, fiz muitas vezes o skinny deep, ou como lá que se chama essa cena nos americanos. Dei tomar banho todo bêbado com o pessoal, todos nus, com as miúdas e os miúdos. Fiz algumas vezes no meu rio, nas piscinas lá municipais de Arganil, que nós assaltávamos aquela merda no verão. Portanto, já estou um bocado habituado a estar nua em grupo. Agora, hoje em dia, no Meco, no Meco era capaz de me fazer... Confusão. No Rio Alve. No Rio Alve é frio, ainda por cima, como é frio, ficamos todos iguais. Não há cá merdas, não há cá merdas. Mas repara, mas isso é um contexto muito específico, estamos na paródia, eventualmente no meio bebido, então estamos todos contando... É, vamos ali para a água. Outra coisa, é estás a agir, naturalmente. Estás a assar sardinhas com o lomar dele. Podes queimar a pedrinha sem ninguém saber. E estás ali, e depois estás a beber um copo. Então, Catarina, é servida. E eu a servido as sardinhas, mas estou descascado. E a Catarina toda nua também, e a receber... Oh, Cruz, vem cá. Sim, é pá, que esta numa segunda quer essa feira. É pá, quando mete... Não será um preconceito mesmo imposto pela sociedade, porque... Não, é claramente. Na verdade, qual é que é o mal, meu? Na verdade, qual é que é o mal, só porque sei lá. A cozinhar é um bocado esquisito. A cozinhar vai-vos pelos que tu não queres. Já cabelos é complicado, quanto mais. Sim. Tipo, oréga, ou seja. Não apetece a comer uma sardinha com bigode. Não apetece a comer uma sardinha com bigode. Mas essa música do queimei a pilinha sem ninguém saber, isso não é verdade. Agora, para ver um filme no cinema. Hã? Então, não é verdade. Não é porque... Imagina, não há nenhum cenário em que tu queimes a pilinha e que ninguém vai saber. Tipo, os graus vão-se ouvir. Sim, sim. A correria pelo bairro fora, pela rua lá fora, vai-se ver. Não é possível. Essa música é... Não, não, e mais, não só vais gritar de dor, como eu ia dizer o que é que tinha acontecido. Eu estou aqui imaginando. Foda-se queimei a pilinha, foda-se, foda-se queimei, pô, queimei o cão, foda-se. E eu ia mesmo especificar o que é que tinha... E a minha tarde a seguir a ter queimado a pilinha, a minha tarde a seguir a ter queimado a pilinha, era tipo, é fazer gelo e ligar para os meus amigos a contar. Pá, não sabe o que é que aconteceu. Tipo, assim, só o saco do gelo. Era uma grande história. É, claro. Obviamente. Ia mandar pico-picos. Ia digo picos. Sim, 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 sim. Sim, que aposto que é incrível, pá, com as bolhas, sabe, fica assim uma espécie de... Posso fazer uma pergunta? O pior é convencer-se do pessoal que era mesmo primado e não era herpes. Quando é com bolhas é lixo. Nós aqui, nós aqui muito preocupados com as palavras. Nós já falámos de branqueamento anal, falámos de pico-picos, epá... Já dei isto como... Isto não vai ser brando. É mais um perdido. Ah, mas nós estávamos mesmo preocupados com palavras. Isto não era uma brincadeira. Não, não estás a perceber aquilo que está a acontecer no nosso canal, Cruz. O nosso canal tem sido altamente censurado e desmonetizado e não promovido. por causa disso. Só o título. Nós antes tínhamos um título que era... É a beleza. E mudámos este nome porque a palavra é uma palavra maldita. Nós agora chamamos isto... Estamos bloqueados. O nosso live show não funciona... A ferramenta de live show não funciona no nosso canal. Nós estamos completamente... É giro. É giro. Mas porquê? Mas isto aqui... É denúncias ou é o quê? É os votos automáticos. É a própria máquina. É a máquina. É o autorítimo automático. É o sistema. É o sistema. É o primeiro sistema. Por isso o determinador é baseado em factos de ciência. Exato. É o sistema. É o sistema. O sistema está a tomar conta de nós. Mas eu expliquei no início da live. Tem a ver com... Eles explicaram isto. Tem a ver com o facto também deles terem o próprio YouTube ter agora menos pessoas a trabalhar. Portanto, esse check que era feito por pessoas passou a ser feito agora sobretudo com máquinas. Portanto, não há um double check das pessoas a checar. Ah, ok, sim senhor. Isto afinal não merece ser denunciado. E então, eles são muito mais rigorosos... A pita quando dizem caralho, é isso? Ai, caralho. A pita, a pita, a pita. Desculpa, já disse a palavra para eu evitar. Exato. E é assim. E a Catarina, naturalmente, não pode estar nesse canal. Porque a Catarina abre a boca e... Exato. É do Norte. A palavra já é um foda-se. É aquela veia aqui, não é? É aquela veia aqui. É, aquela veia aqui. Não dá. Começa a fazer assim. Não tem que sair, não tem que sair. Não tem que sair palavrão. Não dá, não dá. Olha, tenho uma pergunta para o Pedro, do Reino das Astúrias. Não, eu quero ouvir as perguntas para a Jéssica. Mas há mais perguntas para o Pedro. Ah, ok, está bem. Mas, ó Pedro, porquê o fascínio para anões? O anões também pode responder a esta. Epá, imagina. Eu não sei explicar bem, mas a minha teoria é... Eu adoro anões. Desde sempre, para sempre, eu sou completamente viciado em anões. Porque a minha teoria é, não há nada, nunca aconteceu nada na história do mundo em que não tenha entrado um anão e que não tenha tido graça. Digam-lhe uma. Eu faço sempre este ativo. E a malta diz-me, normalmente, quando eu digo isto, a malta diz-me, então é Game of Thrones. E eu respondo, tenho sempre graça. Porque de repente, pá, vem, está tipo dragões a escangalhar uma cidade e passa um coisito assim, só... Um anãozinho, mesmo que ele seja um grande ator, pá, é um gajo que anda assim, percebe? E é o caso. Passa um manga curta, pá. Coitadinho, passa o manga curta e tem sempre graça. Não há nada é que não tenha... E aqui está. Sim. E agora é por isto. E a introdução do meu programa, do Minis Armadilhas, é um anão sentado ao meu colo. Eu acho que é giro e nunca se tinha visto anões sentados ao colo de ninguém. E os anões, ao fim e ao cabo, são tipo aqueles... Lembras-te daqueles sumos? O tangue? Que é uma caixinha, dá para fazer 40 colos. Dá para, já, já. É um tangue de pessoa. É um tangue de pessoa. É muito concentrado. É concentrado a uma pessoa, mas muito concentrado. É concentrado. E se misturares no meio de qualquer merda, vai. O anão é... Ai, ai, ai. Vai, o anão vai. Estás a ver? Isto tem a ser a mais politicamente incorreta de sempre. Não é não, porque eu paguei o anão. Não é não, porque eu paguei o anão. Vocês partem do anão. Vocês veem um anão, uma pessoa anã, uma pessoa mais pequena, e começam, imediatamente partem do princípio que é para rir. Portanto, se vocês se cruzam com um anão no transporte público, numa desperdição de finanças... Eu não vou... Imagina, não vou rir. Eu não vou rir descaradamente na cara do anão. Tipo, vou esperar que ele faça alguma coisa. Por exemplo, finanças. A tentar chegar ao balcão. Está ele, sabe? E eu, aí já estou a rir. Tipo, autocar. Parece... Lembraste-te, sabes aquelas bolinhas que vêm dentro das Guinness? Da cerveja? Já está o anão dentro do autocar. Já está aqui. Já temos anão. Já anda ali no meio. Tipo, vamos estirar das pessoas. Eu acho que já está a nadar. A nadar é muito agir. A nadar é muito agir. A nadar é muito agir. E há pessoas tipo bulldogs. Sabes que os bulldogs não nadam por causa do peso dos ossos. Vão ao fundo. E os anões é um bocado a mesma coisa. É um bocado tipo bulldogs. Eu sei, eu sei da história. Eu conheço a história, Rui. Sabes disso? E este anão que aparece no meu vídeo. É o meu amigo Tiago, que eu conheço há muitos anos. É amigo dos meus pais e não sei o que. Conheço há muitos anos. E ele teve a amabilidade de se sentar ao meu colo. Para eu poder fazer este papel de Zé Freixo. E o gajão ganda bacana. É meu amigo. Portanto, eu estou... Já tocaste anão. Já passou aquela idade onde eras tu que sentavas no colo dele, não é? E há muitos anões que ganham a vida por serem anões. Não, este gajo, o Tiago, o Tiago, ganha a vida. O Tiago, vocês estão a par do show da Mónica, do Viking. O famoso show da Mónica. Sim, sim. Ele participou no meu aniversário. Ele foi contratado para fazer... Ele faz, ele faz. Ele ganha a vida. E o Tiago é meu amigo há boé de anos. E sabe-se que os anões ganham mais no porno do que os homens normais. O que é que é que não acha graça aos anões? O que é que é que não acha graça aos anões? Quem? Os próprios anões. Eu acho que eles não acham graça a serem anões. Percebo? Não, não sei. Imagina, às vezes você vai a passar e há um espelho. Olha o anão. Ah, não sei. E isso é... Está-se a rir dele. Porque esquece-se também. Imagina, eles têm que se esquecer. Eu esqueço-me boé de vezes que só tenho 1,90m. Da mesma maneira que ele se vai esquecer, às vezes tem 1,27m. Não é possível. Estás sempre com a informação na cabeça. E é claro que tens de passar às vezes à frente de um espelho e vais ver... Olha ali o anão. Ah, isso é engraçado. Mas há dois tipos diferentes, não é? Há dois tipos diferentes. Há uns anões e há os outros que são anões mas são diferentes. Como é que se chamam? É o Dijet e os Borgs. Tipo Liliputianes. Tipo Liliputianes. É, mas sendo assim. É porque há uns que são proporcionais o corpo e a cara. E há outros que só são proporcionais. Há uns que só são proporcionais. Mas sabem o que é que é piada? Os que não são proporcionais são os que têm mais piada. Os outros. Esses aí eu chamo os Mangacurta. Esses são os Mangacurta. Eu chamo os Mangacurta. Tens mesmo os anões e depois tens os Mangacurta que são desses. E há gajo. Beda pequenino. E eu já soube qual é que era a cena. Tipo, para seres anão, ou ser considerado anão, tens que ter, tipo... Os teus membros têm que ter menos de um x de centímetros e a altura é tipo 1,47m. Uma merda assim qualquer. Para baixo de... É por personalidade. É que eu ia falar justamente disso. Eu acho que pior do que ser anão. É ser um quase anão. Não é? Porque... Não é... Então o que é que eu sou? Eu não sei o que é que eu sou. Não é oficialmente um anão. Porque não cumpre os mínimos. É verdade. É filho de um pai cansado. É o que eu digo. Isso é o filho de um pai cansado. Mas também não é... Agora, vamos lá. Falou. Ô Rui, vou perguntar para o painel. O que é que vocês preferiam? Tipo, ser o anão mais alto do mundo? Ou o ser humano mais pequeno do mundo? Disse ser humano de propósito. O que é que vocês preferiam? O ser humano mais... Mais pequeno do mundo? Mais pequeno. Tipo, seria ser a pessoa normal mais pequena do mundo ou o anão mais alto do mundo? Não. Eu ia sempre ser o rei no meio dos anões. Pois era. Ok. Eu ia ser tipo... Por exemplo, eu ia ficar sempre como bastão. Mais alto dos anões. Pá, tecnicamente... Devia haver um concurso dessa cena? Tipo, o anão mais alto do mundo. Qual é o anão mais alto? Isso é uma merda que eu vejo o Alvin a fazer. Estás a ver? Tipo, no meio do campo grande com o apoio da Gronzã. E está o Alvin a fazer o concurso. Estás a ver? E da Jameson. E está o Alvin a ver quem é que é o anão mais alto do mundo. Estás a ver? E está o Alvin. Estas é a primeira vez. Eu ia igual a fazer estas. Tem que ser sempre estas merdas. Estás a ver no campo grande. Onde ele faz os partidos a ver. Mas naquela ilha. Tem que ser na ilha. Que aquele momento é uma ilha. Não, não. Isto tinha que ser no Portugal dos Pequeninos. Não, isso era no Portugal dos Pequeninos. Claro, Portugal dos Pequeninos. Pois é. O gajo que bater-se com a cabeça a entrar na porta da catedral. Estava logo arrumado. Esse aí passava logo para as finais. Quem passasse na boa. Ah, não. Porque a gente quer descobrir o mais alto. Então os que bater-se em que a cabeça estávamos para os oitavos. Iam aos oitavos. Olha, procura aí, Catarina. Adam Rainer. Que é um anão. Que era anão. E, entretanto, ficou gigante. Estou tentando ver o que é que são essas. Vocês sabem. Mas é possível. Isso não é uma coisa. É o único homem da história que foi classificado como anão e gigante. Adam Rainer é o único homem na história que foi classificado como anão e gigante. Imagina. Esse gajo andou a dar mais, pai, durante 15 anos, que só aparecia de joelhos. Estás a ver? Exato. Era um gajo que andou de joelhos. E depois, de repente, ao fim de 10 anos, olha aqui esta que eu preparei para vocês. Pimba. E levantava-se. Não pode ser. Não pode ser. Eu sei que, técnicamente, não sei se vocês sabem. Eu vi um documentário há uns anos, na China. Há malta que, os chineses, a média da altura dos chineses é baixa. E eles querem ser muito... Há muita gente que se presta a estar, durante um, dois anos, deitados na cama, num processo de médio, em que eles partem a perna e vão ganhando depois da cicatriz. Com a calcificação do osso. O osso calcifica. Partem outra vez. O osso calcifica e aumenta um bocadinho. Isto não é possível. Ele era assim com 21. Não é de imagens. Não é de imagens do Google. Não podemos meter isso. Não é verdade. Isso é daquelas coisas... Cacá, qual é o artigo que está ao lado dessa cena? É o tipo, o monstro do lago Nesse? Isso não existe. Isso é daquelas coisas. Mas como é que ele deixou de ser anão? Como é que ele deixou de ser anão? Para ser o Mastramondo? Não sei. Não pode ser. Não, mas o quê? Tipo, estenderam-no? Tipo, meteram-no com duas maligas. Está aqui, tem que pesquisar. Mas ele tinha uma doença marada. Isto passou-se o século XIX. Ele tinha uma doença marada. É século... É 1920. Vamos olhar a cara dele. Não quer ser má, mas... O gajo tinha melhor cara quando era anão. Pois tinha, rapaz. Estás a ver? O gajo era mais feliz como anão. Não, mas é que também... Quando ficas muita grande, ficas meio disforme. Ficas tipo uma... Imagina, aqueles gajos... Olha para isto. É para aquelas pernas. Ou nas... Ah, sim, sim. E os braços, mano. O braço, tens os braços a bater no espelho. Ele está todo mamado. Ele está meio itálico, não está? Não é um gajo de uma pessoa itálico. Está. Está assim mesmo. O gajo está aí itálico. O gajo antes era um ponto final. Só. Era um pontinho. E passou a ser um ponto de exclamação em itálico. Uma barra. Já estava... Aquelas barras assim. Não, mas ele está todo mamado. Pronto. Malta, eu vou ali fazer... Eu impus-me a mim próprio a beber este garrafão de água à tarde. Já bi... Não sei. Bi-lítrio e tal. Eu estou com uma vontade imensa de fazer xixi. Eu vou urinar. Rebelo da lua. Tem calma. Ok, vai lá. Isto é editado ou não? Ou a gente tem que começar, creio que temos que continuar a edição? Não, agora vamos às perguntas do Patreon. Então, vamos lá fazer perguntas. Então, vamos lá fazer perguntas. Vamos a um dilema que ainda não fizemos nenhum. Então, para lá. Está aqui o do... O dilema é... O Unas é o rei dos dilemas. O sempre bom, não é? O sempre bom dilema. Não, este não é muito fixe, por acaso. Preferiam sempre que andassem a pé. Estariam a fazer a coreografia do Gangnam Style? Ou sempre que falassem, em cada frase, diziam-me foda-se. Boa conversa e até ao próximo dilema. Beijos e abraços. Então, é fácil, é um foda-se. É muito fácil. É um foda-se divertido. O Unas ia querer dar um sábio. Mas o Unas vai já começar. Este dilema é tipo... Estão-me a perguntar se eu quero andar feito otário na rua ou ser eu, não é? Exato. Já, já. Não faz sentido. Vou escolher ser eu. Vou escolher ser eu. Já, não faz sentido. Mas para quem não diz palavrões, é estranho. Foda-se não é aquela agenda muito lixada. Foda-se, olha. Foda-se. Bom, Pedro, diz-me uma coisa. Qual foi o novidade que pior ficou após o jogo das minis e armadilhas? Alguma história caricata? Pergunta do mestre Bates. Sim. Pá, imagina. Acho que quem viu a cena e quem vê e quem curta a cena sabe o estado lastimável em que ficou o Ricardo Cardoso. Não sei se vocês todos conhecem o Ricardo Cardoso. Faz a falta de chá com o Guilherme Duarte e não sei o quê. Sim, sim, sim. E o Guilherme, o Guilherme, o Ricardo Cardoso, o Ricardo Cardoso, eu vinha a descobrir que o Ricardo Cardoso não bebe. Ou seja, bebe o Summers, bebe só o Summers, ou seja, não bebe. E então, ele pediu-me para jogar com o Summers, bebe que não gosta de cerveja e não gosta de cerveja. Então, pá, está bem. Eu acedi. Bora jogar com o Summers. Também termos uma edição LGBT também não faz mal. Bora para o Summers. Começámos a jogar aquela macacada. E aquilo, pá, posso-vos dizer que o Ricardo Cardoso acabou na rua a dançar e teve, pá, o meu produtor, o Balinha, tem um cão e ele ficou aí 15 minutinhos a falar com o cão para arrelhar mesmo com o cão, tipo, chico, pá, mas estás a ver? Eu aceito estas merdas. É que eu aceito estas merdas. E depois eu não te digo o proveito que era se fôs. Tu percebes, ó Michelin? O cão chama-se Michelin. Estás a perceber, ó Michelin? E aí, pá, falar com o cão e nós já estávamos, tipo, nós todos já estávamos num canto. Ele estava lá fora aos gritos até que depois lá se cansou e deitou-se e adormeceu. E ficou lá até que depois o Guilherme, quando foi para ir para casa, foi lá acordá-lo, tipo, umas torradinhas, um galão. Falou, mas está aqui a tua torrada e o teu galão. E pronto, e depois foi para casa. Mas olha que podia ter corrido muito mal, hein? Eu apanhei a conversa a meio, mas olha que podia ter corrido muito mal, que há uma alta que a beber, e eu tenho receio que eu seja uma dessas pessoas, fica muito depressivo, pá, e fica com pensamentos muito maus, pá, e fica... Não é? Eu acho que o álcool não é a Ayahuasca, ó Bruno, eu acho. Não, não, há uma alta que a beber. Não, não, peraí, não, 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 se calhar, repara, eu também estou a falar, exatamente, quem sou eu para estar a falar sobre isto? Mas eu já vi várias pessoas, pá, quando bebem ficam boas sentimentais e com pensamentos boas sentimentais e muito, entendes? Não sei se é giro para a pessoa que está a ver, mas para ela, para ela não é fixe, estás a ver? Mas há bebidas, por exemplo, cada vida tem um efeito diferente, vinho tinto, tens a mania que és bem intelectual, cerveja és um hooligan, tequila acabou a noite, cocaína resolve os problemas do mundo, como se a cocaína fosse uma vida, cocaína com vinho resolve os problemas do mundo e pronto, cada uma tem o seu efeito, estás a ver? O vinho branco, por acaso, a mim vai ser um bocado, por aí esse sentimentalismo. O vinho branco puxa-me um bocado mais pá, pá, eu gosto bem de ti, mano, tipo, é mesmo como se fosse o meu irmão, como é que te chamas e coisas, tipo, é o vinho branco. Eu fico assim com vodka, eu com vodka só me apetece dançar o IMCA, pá, na rua. Então, para vocês, qual é que seria uma boa vida para eu me iniciar no mundo da alcoolemia? Rui, eu vou te ser muito honesto, como é que se chama aquele... Sangria. Long Island Iced Tea. Sangria, eu acho que uma sangria de espumante era boa para mim. Pá, mas espumante pode ser considerado um vinho branco, há quem faça com vinho branco. Não, não, mas sangria de espumante, com frutas, com bebidas, com... Bete-me um bocadinho de gin, um bocadinho de taquilha, açúcar fermentado, três copos, estávamos no ponto. Foi a vinha sangria. Ou então, Long Island. Long Island? Long Island Iced Tea. Eu estou a brincar, Rui, isto é das maiores bombas que existem no mercado, porque, de mim, leva tudo. Epá, estás a ver como é enganar? Epá, eu sou tão menino nessa gênera. Não, mas eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Assisti da ideia. Eu estava a ser macacão, mas eu não tinha deixava. Não, mas a sangria é boa ideia. A sangria... Sangria, sim, né? Mas é duro, se gostas de coisas muito doces. Nem por isso. Pois. Pá, não sei, pá. Então é uma vinhaça. Uma vinhaça, muito tinto. Com prazer um bom tinto. Mas depois fico muito intelectual, fico muito intelectual. Eu não quero, quero ser um bêbado pedante. Então tens que ir para a boca. Eu quero ser um bêbado fixo. Oh, Unas, fazemos assim. Eu faço, eu faço... Já viste aquele programa das asas de frango, picantes? Está no YouTube também? Sim, sim. Fazemos isso com as conchotes. Tens vários, vamos conversando, vais experimentando. E vês onde é que costas. Quando tu gostares, a gente para. Ok? Quando tu gostares, a gente... Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha tão grande. Isso é uma arapuca. Não, isso era tão lindo de ver, pá. Não. Isso era lindo. Não, não. Ou isso. Isso era tão bonito. Ou vais lá, homens, armadilhas. Agora, quando der, mas não vais como convidado, vais como consultor. Porque imagina, a gente às vezes... O pessoal que às vezes vai só assistir, cai-lhe a merda-se que eles também têm que beber. Pá, e bebem ali dois, três. Faz a ver? Pronto. E não estão onde câmera. E não ficam muito onde câmera. Está ali, depois sai. Não. Aparece um antebraço, aparece um queixo. Às vezes vêm assim buscar à mesa e voltam para trás. Claro, isso. Mas se... Vai quando eu for. Vai quando eu for. Olha, temos aqui. Olha. Estou tramado. Temos aqui. Consultor, não é? Vou ser um consultor. Tipo, assim. Só se for aí. Como consultor. Eu acho que vale a pena só para ver o cruz. Estou... Estou... Não. Eu quero ver o cruz ao vivo. Nisso. Quero, quero. Isso eu quero. Portanto. Isso eu quero. A gente grava aquilo na iriceira. Pá, ali perto da praia de São José Leão. Aquilo se der para o torto. A gente arranca para a praia fazendo dismo. Está resolvido. Eu posso fazer uns petiscos. Levo uns tordes ou umas bolas ou assim. Para mim está feio. Para mim está feio. Ele não pode comer. O Pedro não pode comer. Agora é vegetariano. Olha, então... Dois meses. Entre as perguntas ou não? Dois meses. Faço uma brinjela, ó Pedro. Faço uma brinjela com asas. Olha, tínhamos aqui um dilema. O Nascutro não fizeste. Vamos a lhe dar. Vou-te fazer porque se não tu ficas chateado comigo. Mas eles já responderam. Que é do Ninja das Caldas. Ele diz. Preferiam sempre que andassem a pé. Estariam a fazer a coreografia do Gangnam Style. Ou sempre que falassem, em cada frase diziam um foda-se. Nós escolhemos todos a segunda opção, claro. Mas tu, não sei. Mas tu és muito bom na dança. Olha o TikTok. É pá, sou. Mas repara. Mas sempre que andasse a pé, estaria a fazer a coreografia. Portanto, eu tinha que andar sempre à Gangnam Style. É pá, não. Era tipo que o Charlot. Agora era o Charlot. Era o Charlot a andar lá do outro. Não. Não estou a ver nada de mal nisso. Até porque era mais fácil identificar-te na rua. Tipo, sempre que se veja assim. Exatamente. Porque a questão do foda-se. Tu depois podes colocar... Aí não está dito se é no início, se é no final, se é no meio. Tu podes ter uma frase muito grande. E acabar sempre com... Vez em quando pões no princípio da frase. Vez em quando pões no meio. Portanto, tu podes ir alternando. E foi assim que descobrimos a vacina para o Covid. Foda-se. Exatamente. 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 Nem mais. É que ainda por cima, foda-se, dá para tudo. Não é? Daquelas coisas que, efetivamente, aquelas palavras... Atenção. Eu espero que esta seja exatamente a frase dita quando descobrirem a vacina de cura para o Covid. Eu espero que tenha foda-se a frase. Vai ser. Vai ser. Há tanto tempo nesta merda... Imagina. Nem é aceitável. Temos uma pergunta para a Jéssica Ataíde. Não vão dizer a Eureca, de certeza. Absoluta. Já, já. As perguntas para a Jéssica Ataíde... É o Cruz que responde? Sim, sim. Então vamos lá. É o João Reis diz... É uma pergunta para a Jéssica Ataíde. Tens de ser tu a responder, Rui Cruz. Está bem? Ok. Diz. O João Reis diz... Jéssica, gostava de saber se sente-se algum medo do futuro. Ou seja, sinto que muitas atrizes são um pouco esquecidas aos 45, 50 anos. Lembro-me, por exemplo, de Margarida Marinho. Por vezes, até mesmo para papéis, onde se pediam pessoas mais velhas, vão buscar pessoas novas, como foi o teu caso, em que fizeste de mãe da Kelly, sendo ela pouco mais nova que tu. Tens receio que isto venha a ser um problema para ti? Não sei. Não, eu sei. Eu não consigo pensar muito no futuro. Sabes, que é uma... A minha cabeça não vai muito para a frente, estás a ver? Neste momento, a minha única preocupação é batidos pela senta. E quando beres batidos pela senta, a minha pele até fica mais fixe. Portanto, eu não vou envelhecer como as outras pessoas. as outras pessoas, estás a perceber? Mas há a Zé. Pô, mas há a Zé. Estás aí, mas há a Zé. Pronto, mas não tenho muitos problemas com isto. Mas não sabes lá. O que é que é que é que é isso? Eu não sabia que ela ia dar a ter isto, na verdade. Muito bem, Cruz. Olha, acho que estragaste tudo e qualquer possibilidade. Eu fico sempre um bocadinho constrangido. Fazer-se na amizade. Pois, porque a Jéssica era para ser a nossa convidada. E... E eu não quero estar a abusar... Não, mas a Jéssica, já falei com ela. Pronto, a abusar o facto dela não estar aqui para fazer-nos bullying. Não dá mesmo. Ah, pronto. Pronto, ok. Olha, porque se eu for no meio do mato e consigo, caralho. O telemóvel é incrível. Espera aí, tu ainda estás no Parque da Paz? Tu já deste contas de voltas ao Parque da Paz? Eu já não sei muito bem onde é que estou neste momento. Eu comecei a andar em frente e agora... Não, ele já está no barreiro. Ele já está no barreiro. Estás no cacém, pá. Já atravessaste a ponte. Estás no cacém. Olha lá. É uma estrada aqui. São uma estrada de pé. Ai, caminhos de cabras e o que... Rui. Eu não sei onde é que estou a andar, portanto. Eu, algum lado, tenho de ser. Um objetivo é encontrar aqui uma planta. Ó Cruz, tu sai daí que ainda te mexem. Olha, olha, a maneira que eu estou até agradecia. Era a única coisa que estava a fazer. Que venham quando eu ofereço resistência. Não penso, não penso, não penso, não penso. Olha, olha. Temos Chico hoje ou não? Temos Chico. Temos o Chico. Então vamos já chamar o Chico. Até porque já estamos com uma hora e tal de emissão, não é? Vamos chamar o Chico para esta transmissão. Ou seja, o Rui acho que já conhece o Chico e o Pedro, creio que não. O Pedro não. O Chico faz parte da nossa família. Beleza? Está no Canadá. Ele aparece sempre para dar sugestões audiovisuais aos nossos convidados. Não sei se ele já reprogramou a sua sugestão para o convidado. Se bem que o Rui Cruz já foi nosso convidado. Não sei se na altura ele já tinha Chico. Deve estar a última linha, Catarina. Sim. Mas basicamente ele vai aparecer aí para dar sugestões de cenas para nós vermos no YouTube ou na Netflix ou noutras plataformas. Entretanto, vocês têm a noção que se eu me perder mesmo para sempre, isto é a última recordação que vão ter me de isto. Sim, que eu não faço a mínima. Ai, diz alguma coisa depois, por favor. Vou ficar preocupada. Pois é, pá. Espera, tu não vês nenhum prédio? Não há nenhum sinal de civilização? Ah, eu o prédio vejo. Não estão é perto. Não estão é perto. Onde é que eu me disse? Olha que chique. Pronto, está-se bem. Tens rede. Tens rede, pelo menos. E ao nível da bateria? Tens rede, está-se bem. Eu devia dizer qualquer coisa profunda, não é? Para deixar caso morrer. Exato. Para mim, todos os problemas de amor deviam começar com um ponto de sinal. Pronto, fiquem com isto. Pronto. Olha, perguntas bem. Deve ter para aí 50%. Ah, olha, ainda te queixas. Espera aí. Agora tu a cabeça. Oh, caralho. Vai no meio do maço, pá. Maravilhoso, pá. Maravilhoso. Mas olha, estás a fazer um ganda jogging, porque não tens parado. Durante este projeto. E olha, olha. Sempre para andar. Isso é uma ganda caminhada. Não estou a brincar. Não estou a brincar. Estão aqui cuecas. Man, tu estás em um sítio recóndito onde existe a prostituição. Possivelmente. É possível. É possível. Se calhar ainda vou ter uma tarde mais animada que eu estava a esperar. Se calhar ainda te vais perder aí de propósito, não é? Está, vê lá que não acordes amanhã com o preservativo. Ah, já, já, ainda vais a pensar com o preservativo, não é? Aquela história. Já contaste esta história às pessoas, não é? Já contei algumas vezes. Em que cenário é que, tipo, tu arrancas e tens de deixar as cuecas para trás? Exato. O que é que aconteceu? Qual será a história dessa cueca? Tirar a cueca para correr mais depressa. Olhar a polícia. Deixa-me só tirar as cuecas. Ah, é fácil, é fácil, é fácil saber o que é que aconteceu aí. Não tinhas papel de higiene. A cueca não parecia suja, foi não? É pá, ela limpa não estava. Eu acho que tu queres ir lá outra vez à cueca, boi. Vamos investigar a cueca. É pá. Olha, pessoal, voto não. Já sei onde é que estou. Já estou a ver a estrada. Ok. Uhul! Aí está o Chico. E o Chico também está louco? E o Chico está com um ganda cenário. Chico está com um ganda cenário. Bem. Gosto disso. Está com um ganda frizz também, mas está com um ganda cenário. Sim, senhora. Chico parece mal rei. Trouxe um pouco. Cheguei, caralho. E pá, Chico, o que é que está a passar com a neta do Chico? As netas estão todas avariadas. Pai, calma. Faz bem, Chico, não está? Estão a secares hoje. Não vai acontecer, Chico. Não vai acontecer. Chico, adeus, Chico. Parece o Draco, assim. Não está a correr bem. Tirem lá o Chico. Não está a correr bem. Malta, então, olha, vou perguntar ao Pedro e ao Rui o que é que vocês estão a ver em termos de Netflix, HBO e afins. Olha, o Rui... Vai, Rui. Vai, Rui. Vai, Rui. Dá-lhe, Pedro. Então, olha... Eu quero que eu vá mandar um ganda primeiro. Vou poder pensar como deve ser. Eu estou a ver uma data de coisas agora, por acaso. Eu estou a ver... Estou a ver Dave, na HBO, a série do Lil Dicky, aquele rapper. Estou a... Que é o Ed é bom. Não vou estar a... Também não vou estar a dizer, tipo, notas. O Fernando também acho que não começa a ser... É bom, é ontem. Estou a ver Dave. Estou a ver o Let's Dance. Acena o comentário sobre o Michael Jordan. Está muito giro. Estou a curtir o Ed até agora. Eu comecei ontem a ver. Estou a ver... Estou a ver da giro. Viste o quê? Viste o primeiro e o segundo? Viste só o primeiro. Viste só o primeiro. Hoje vou vir o segundo. Vou ver um por dia. É que eu tenho uma aplicação. Eu preciso de uma aplicação para andar orientado. Eu tenho uma aplicação onde aponto... Não sei se vocês conhecem a aplicação. Não ganho nada em fazer publicidade. Também acho que não vale a pena também. Porque não é portuguesa. Mas isso é fixe. Portilha. Chama-se TV Showtime. Chama-se TV Showtime. E isto faz uma cena assustadora. Que é tipo... Eles dão-te as séries. Tu clicas nas séries. Depois eles vão-te dando por episódios. O que é que tu andas a ver. E para tu ires clicando. Imaginem. Vocês conseguem ver? Isto aparece aqui. Está a ver? Sim. Ok. Os episódios. E você... Ok. E vais fazer num check. Vi. Vais fazer num check as coisas. Exatamente. Exatamente. E a vida fixe. Mas isto faz uma coisa assustadora. Isto faz uma coisa assustadora que é... Diz-te quanto tempo de vida tu perdeste a ver séries. E tipo... Epá. Tu não queres saber disso. Ah, pois. Não sei se queres saber disso. Tu não queres saber disso. Não queres saber. Não queres saber. Cinco meses. Não queres. Tu já perdeste cinco meses da tua vida. É. O que é isso? Cinco meses de vida para o galheiro. É isso que está aqui esfreito. Mas não é perder também. Não é perder, perder. Não é perder. É galhar. Exato. Sim. Mas pronto. Entre Dave, Let's Dance, tipo Better Call Saul, que acabei também agora. E o Tiger King. Muito bom. Andei doido com o Tiger King. Muito a fixe. E pá, pois vi mais umas merdas. Tipo, Creshing, que é de um comediante americano, que é o Pete Holmes, da Méba de Agir. E anda a ver, anda a picar aqui e ali. Anda a picar aqui e ali. Voltou uma cena. Voltou uma cena fixe que eu vou só dizer aqui para o meu amigo Rui Cruz. E vou dizer pela primeira vez em público. Voltou Inside No. 9. Já voltou? Inside No. 9. Isso é uma série onde? Onde é que se mora? É a BBC 2, meu. É uma cena que tem que se sacar. Não queres... Imagina. Isto é uma cena, tipo, é um guilty pleasure, meu. Que é, tipo... Só para ir, acho que eu, sete pessoas em Portugal já conhecem esta cena. O Cruz é uma delas. Ok. E, tipo... E, tipo, é provavelmente a melhor merda que eu já vi na vida. E como é que tu tens acesso a isso? Faz aí uma... Pirateria! Pirateria! Meta a pala no olho, o pirata no ombro. Perda de pau e dá, dá. E aí vai. É o Pedro Pérez, como é que chama? Inside No. 9. O Inside No. 9. Para o pessoal que não conhece, é a série do pessoal da Liga de Cavalheiros e do Psychoville. É a série menos que o senhor dos Galhos, mas é muita boa. Muita boa. É inacreditável. Olha bem. Obrigado, Pedro. Eu vou ver o professor. E aí, aí. Voltou aí com os grandes episódiosinhos. Pá, eu ando a ver. Comecei a ver o Afterlife do Gervais, a segunda série. Ah, também já vi. Desculpem. Agora vou-me lembrando, sim. Tenho andado a ver muito stand-up antigo, Keyneson, Patricio O'Neill e não sei o quê. O que é que ando a ver mais? Ando a ver mais filmes do que séries. Estive a rever o 24-hour party people e o The Boat That Rocked. Foda-se, confundo-me sempre. E tenho andado a ver alguns clássicos. Estive a ver o Freaks, estive a ver o que eu ia em Elm Street. Tenho andado mais pelo cinema do que pelas séries, por acaso. Eu também tenho visto alguns filmes. Olha, ontem vi, só para vocês verem, o Trolls, o 2. O Rock Tore. É bué da nace. É, é. É isso, é esse tipo. Puto, mas é um bué da bom tipo. Justin Timberlake, Anderson Paak, James Corden. Pá, tem um bué da gente e aquilo está bué da fixe. Um bué da fixe. O filme é bué da gente. Onde eu apanhei, apanhei, era pá, e meia, e oito e tal. Estava a dar um desses canais, é pá, Telemundo, ou tele... Não são filmes assim clássicos. Pá, apanhei o Taxi Driver, pá. E o Taxi Driver, é pá, nunca falha. Nunca falha, nunca falha. E tu vês aquilo e fogo, pá, e tu esqueces-te, ou já tinha esquecido o quão bom aquilo é. É pá, aquilo tem tantas camadas. É tão deep e é tão... É bué da bom. É bué da bom. Sabes que há um canal desses de cabo que eu adoro, que é o IMC, porque é o American Movie e qualquer cenas, que é só cantas clássicas, tipo Robocop, Rocky. O Rocky dá para entrar. Pois é, está sempre a dar. Eu não sei se foi esse que eu vi, pá. Vi um... Pá, por acaso, lá está, és apanhado. Eu fui ver porquê e vou-vos explicar porquê. Pá, não sei se já vos aconteceu isto. Pá, o raio da televisão, eu não estava a conseguir que a Netflix... Acontece várias vezes. Acontece, pá, eu já desliguei. Re-iniciei. Saí da aplicação, reiniciei. Pá, não estava a conseguir. Foda-se, não tenho outro... Normalmente, também resolve-me. Estava até a dizer que resolve-me. Normalmente, também resolve-me, tipo, fazer logout e fazer login. Normalmente. É pá, eu fiz isso 10 vezes. Fiz isso 10 vezes às tantas. Testi, olha, vou correr aqui os canais. Pá, e apanhei. E ainda bem que o fiz, porque de outra maneira, se cara não me lembraria de ver o... O Taxi Driver. O Taxi Driver. Pá, estive até às 2 da manhã a ver o Taxi Driver. Bom, malta, muito obrigado. Foi ontem, foi ontem. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Jéssica. Aliás, Rui. Rui. É pá, hoje não temos, então, o Chico. O Chico fica para amanhã. Ele não está em condições técnicas para aparecer nesta emissão. Esta emissão da... A vida é beleza. É assim que se chama este novo segmento, esta reinvenção do maluco beleza, nesta época em que estamos confinados. Não sei se podia dizer esta palavra, confinados. Se calhar não. Já dissemos coisas piores nesta emissão. Bem piores. Obrigado, Catarina. Obrigado, Marco. Amanhã temos mais. E vamos fechar como normalmente começamos e fechamos sempre estas emissões. Portanto, mais uma vez, obrigado, Pedro. E obrigado, Rui. E assim encontram-se o caminho rápido para casa. Já comecei a falar. Tchau. Então, Jó, não te atrasa nos jogos. Tchau, Lardo. Logo assim, o Chico. Aí, os famosos não... Tchau, Lardo. Perfeito, tá linda. Logo, logo. Logo, logo. Eu li, eu li, eu li, eu li, eu li. Já, 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 já. Foi, já, é?